Atenção na ação rubro-negra! Você está prestes a descobrir uma notícia simplesmente explosiva que pode mudar tudo. Preparados para uma revelação que vai balançar as estruturas? Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe do Mengão. Essa novidade é tão incrível que você não vai querer ficar de fora. Já fez isso? Ótimo, agora segura o coração e vamos mergulhar nessa história surpreendente. Recentemente, o Flamengo se deparou com uma proposta absurdamente alta vinda do futebol da Arábia Saudita. Isso mesmo, estamos falando de cerca de 106 reais milhões. E quem é o jogador envolvido nesse negócio milionário? Nada menos que Ayrton Lucas, um dos destaques do nosso time nessa temporada sensacional. Só que aqui o mistério começa a ganhar forma. Enquanto nosso Mengão recebe essa proposta tentadora, lembramos da recusa impressionante do Aulilau pela estrela Pedro. Incrível, não é mesmo? E essa não é a única reviravolta. O mercado saudita também está de olho na América do Sul, e a pergunta que fica é, por quê? E aí vem a cereja do bolo, essa proposta não é só milionária, ela é praticamente um terremoto esportivo. Preparem-se para essa bomba, Pedro, que já recebeu a oferta do Aulilau, agora declara seu desejo fervoroso de partir para o futebol europeu. Uau! Que reviravolta! E tem mais, muito mais! A informação impressionante vinda diretamente do jornal espanhol Reis coloca Ayrton Lucas no centro das atenções. Esse lateral esquerdo incrível também está na mira dos sauditas, com uma oferta avaliada em mais de 20 milhões de euros. Agora eu te pergunto, nação, o que isso pode significar? Como essas movimentações vão impactar o futuro do Mengão? Queremos saber a sua opinião. Deixe nos comentários o que você acha dessa notícia que está fazendo o mundo do futebol tremer. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora e não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum capítulo dessa história eletrizante. Compartilhe esse vídeo com seus amigos rubro-negros para que todos fiquem por dentro dessa reviravolta que pode mudar tudo. Vamos juntos nessa jornada emocionante, nação Mengão. O futuro está repleto de emoções e reviravoltas, e nós estaremos aqui para te manter informado em primeira mão. Até o próximo capítulo dessa história incrível.